Música Mãe, bati no futebol Filho, a sorte que a mamãe foi na barraca da Becherazinha e ela tinha andiroba Oh mãe, martelo no meu dedo Marafoca mãe Andiroba Mãe, tô com dor de cabeça Andiroba Mãe, tirei a nota vermelha Ah gente, só manda com basquinha Andiroba Pai, é com a mãe, eu fui esfaqueado Mancada aí do caracetou Andiroba Mãe, eu tava tremendo e sem querer eu desloquei o ombro Andiroba